Prefeita de Cruz Alta, Paula Libireloto, bem-vinda, bom dia. Bom dia, não tão bom dia assim, situação dramática aqui para nós, 24 horas já sem água, com desabastecimento que nunca foi visto, pelo menos não, sobre a nossa gestão, a esse nível de comprometimento de toda a cidade. Qual é o maior transtorno na rotina da cidade? Tem todo o transtorno das famílias, cada um na sua casa, mas na rotina da cidade, além das escolas municipais que estão sem aula? O que nós temos então instalado nesse momento? Comitê de crise, onde a prefeitura vem dando o aporte juntamente com o exército de caminhões-pipas para abastecimento dos órgãos públicos, então desde ontem já estamos abastecendo o exército, hoje já começamos durante a madrugada o abastecimento do centro de bem-estar animal, que é o nosso, existe um canil municipal já sendo abastecido também, e estamos mais com três caminhões da Corsã operando para que a gente possa ter a manutenção dos órgãos públicos funcionando. O UPA não precisou ainda de abastecimento, mas nós já temos uma reserva para na parte da tarde, os hospitais estão funcionando normalmente porque temos os poços artesianos nos hospitais, o asilo funcionando também porque tem poço artesiano, mas nós faremos durante toda a parte da tarde também, levando até as nossas unidades básicas de saúde que estão abertas fazendo o atendimento, mas que a gente sabe que pela falta d'água, as caixas d'água podem não comportar todo o atendimento necessário. O maior transtorno é para a população que paga pela água, é o seu direito e não tem nesse momento estabelecido esse direito. Então nós, enquanto prefeitura, ontem mesmo já realizamos a notificação à Corsã e já estamos cobrando, inclusive entrando com uma ação de responsabilização por todos esses danos que estão sendo causados para a nossa população de Cruz Alta. Prefeita, a expectativa é de que as escolas reabram amanhã, porque há uma promessa da Corsã de normalização do serviço hoje, mas às vezes a gente sabe que nem sempre essa promessa consegue ser cumprida. Olá, Rosane. Sim, a nossa expectativa é que os motores voltem a funcionar até hoje, ao meio-dia, e isso durante a tarde e à noite se abasteça toda a cidade. De qualquer maneira, nós temos já um plano para encher as caixas d'água das escolas durante a tarde e à noite, num eventual não retorno de água, para que amanhã a gente possa garantir o atendimento das crianças e minimizar o problema causado às famílias. Prefeita de Cruz Alta, Paula Liberalotto, muito obrigado pela atenção, bom dia. Obrigada, um abraço a todos. Superintendente da Corsã na região das Missões, João Batista Corinda Rosa, bem-vindo, bom dia. Bom dia, superintendente. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Para a gente aqui em Porto Alegre, sim, com água. Agora, pelo que a gente ouviu em Cruz Alta, a situação está muito complicada. Primeiro, antes da gente falar do problema, qual é a previsão? Dá para garantir que hoje a água volta em toda a cidade? Leandro, a Corsã vem trabalhando, tá? Desde que ocorreu o problema na noite de sábado, a Corsã vem trabalhando para que restabeleça o abastecimento, tá? Nossas equipes estão trabalhando para que isso ocorra. A previsão nossa é que ocorra o restabelecimento agora gradual a partir da parte da tarde e os bairros mais distantes durante a madrugada. Essa é a nossa previsão. Nós também tomamos as medidas para abastecer com caminhão-pipa. Nós conversamos, inclusive, com a prefeita de Cruz Alta agora pela manhã. E quero agradecer aqui tanto a prefeitura quanto o exército que também colocaram caminhões-pipas à disposição para abastecer os órgãos, as escolas, creches, hospitais. Durante a manhã, os caminhões-pipas da Corsã, nós abastemos a clínica renal e o presídio e nós vamos continuar desfamilizando com caminhão-pipa, principalmente dentro de uma estratégia dessas regiões mais distantes. São os bairros Bonine, 1 e 2, Elizabeth. São os bairros que acabam retornando mais tarde, até por serem a região mais distante, o abastecimento. E durante o dia, ele vai normalizando o abastecimento a partir da tarde nas regiões mais centrais da cidade. A peça ou as peças que precisavam chegar já estão em Cruz Alta, superintendente? Nós necessitávamos de um motor, Rosane. Esse motor já está em Cruz Alta, se deslocou da região metropolitana. Ele já está em Cruz Alta, o pessoal nosso está trabalhando no sentido de colocar esse motor em operação. A nossa previsão é que a gente consiga concluir os trabalhos ali da parte eletromecânica, próximo ao meio-dia, e aí depois ir restabelecendo o abastecimento. O problema foi o alagamento da casa de máquinas. Correto. Ele acabou rompendo uma junta na saída de um dos motores e acabou alagando a casa de máquinas. Ontem, as nossas equipes trabalhou no sentido de aplicar um produto para fazer a secagem desses motores. Acabou não se tendo êxito. Nós temos, eu quero frisar também, Leandro, a Corsan tem motor reserva na captação, porém acabou que acabou afetando os dois motores. Rosane. Esse tipo de problema é um problema relativamente comum. O que causou o problema, superintendente? A idade dos motores? A gente fica aqui vendo a consequência, a população de Cruz Alta lá sofrendo sem água com esse calorão, mas fica imaginando qual é o risco de acontecer um problema semelhante em outros municípios. Nós atendemos 63 municípios na região aqui, Rosane, e problemas nesse sentido de acabar rompendo uma tubulação, nós não tínhamos nem em Cruz Alta nem em outro município nosso. Nós tivemos problemas de alagamento durante inundações, em alguns casos, mas no sentido daí de alagar até a própria transformadora, mas daí por excesso de volume de chuvas. Nesse sentido, nós não tínhamos tido problema na região, nós estamos atrás justamente da causa do problema. Nós temos que primeiro restabelecer o abacimento, depois nós focarmos na causa, para que não venha a ocorrer novamente esse tipo de situação. Tem um questionamento... Os motores... Outra questão, desculpa, Leandro. Outra questão, quanto aos motores, os dois motores que nós tínhamos em Cruz Alta são motores novos, tanto que a Corsã fez um investimento recentemente na captação de Cruz Alta, que é o primeiro recalque nosso que fica junto ao Lajada Cruz, de uma nova subestação de energia que é recente e também na subição desses motores. Em parte, acho que o senhor respondeu a pergunta que os ouvintes estão fazendo pelo nosso WhatsApp, moradores de Cruz Alta e de outras cidades. Como tem o processo de privatização da Corsã, agora todos os problemas que vão surgindo, e na última semana nós estivemos aqui também na região metropolitana, e daí perguntam se aí em Cruz Alta tem alguma relação com falta de investimento, com sucateamento, o problema que foi gerado, e depois o tempo de resposta, estão dentro daquilo que a Corsã tem como praxe, ou tem falta de investimentos, falta de estrutura em função do momento de previsão de privatização da empresa? Não, os investimentos não pararam na Corsã por causa da privatização. O que ocorreu foi um caso fortuito, que acabou ocorrendo. Nós tivemos problema nos dois motores, tanto que nós temos um motor reserva ali, e como a Corsã atua em 317 municípios, nós conseguimos esse outro motor da região metropolitana, que ele acabou se deslocando, e para que nós consigamos efetuar a substituição. Mas nós estamos trabalhando, ele não parou os investimentos da companhia, o que se tem é esse processo de transição que nós estamos vivendo, mas nós continuamos trabalhando para que nós consigamos prestar um serviço com eficácia. Porém, esses transtornos temporários acabam afetando também, nós tivemos uma questão, que é a questão da estiagem, que acabou afetando parte do abastecimento também em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos que trabalhar para resolver os problemas. Superintendente da Corsã, na região das Missões, João Batista Corinda Rosa, muito obrigado, bom trabalho. Nós que agradecemos, pedimos desculpas à população, principalmente à população de Cruz Alta, mas nós estamos trabalhando para que nós consigamos restabelecer o mais breve possível. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Então, atualizado o prazo, agora a tarde volta gradual, com normalização nas partes mais distantes ainda durante a próxima madrugada. Madrugada de segunda para terça-feira é a previsão trazida aqui pelo Superintendente da Corsã para Cruz Alta.